Eu já não estou aqui pela primeira vez, portanto já estive aqui de outras vezes. É uma experiência boa pela forma como nós podemos contactar com os leitores que estão sempre perto e pela variedade de discursos que encontramos aqui por causa de os vários autores serem de origens diferentes e terem também experiências de escrita diferente de maneira que é muito estimulante. É um impulso para quem escreve ter também a parte promocional naturalmente e o facto de poder promover a cultura em geral? Sim, quem escreve por mais isolado que esteja no ato de escrever nunca está verdadeiramente sozinho porque tem sempre presente os outros, um leitor qualquer e portanto há de certa forma aqui uma certa resposta dos leitores e um contacto que é muito enriquecedor.